Alô minha amiga Fran, meu amigo Paulo aí da Flor de Lins, Forrozeiros da Pisada e Patrocina Certo. Tamo junto, vamos lá! Vamos lá, senhoras e galera, vem pra cá, Pedro, vamos lá, Juntas, Juntas, Juntas! Eu jurei nunca mais se apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que eu tremei a língua Ah, 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 há, ah, ah Eu jurei nunca mais se apegar a ninguém Não é que eu quero falar Seu filho Como você quer dizer Você quer dizer que você quer dizer Você quer dizer que você quer dizer Valeu, Língue Felipe Eli Pisa, 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 pisa Pisa pra você Se é o Viver, meu Póximo Eu dou o piseiro pra você Pisa, 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 pisa Pô, vai Chama, papai Póximo para cima Pisa, pisa, pisa Transcrição e Legendas Pedro R. 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 É errado, mas é gostoso Ela tá me beijando louco Ela tem namorado Mas o que, menino? Passa quieta aqui pro meu lado Um cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Domingo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Imagina se ele discorda A marquinha que eu deixei No seu cargote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando A marquinha que eu deixei Descendo no seu pescoço, bebê Andras E a galera do Maranhão Pesam todo dia com a gente Estamos juntos Moral de coqueiro Água doce Abriu E o parceiro E o parceiro E o parceiro E a galera de água doce Tá junto Me sonhando com a gente Viu? Bora! Estamos assim, Pedrinho Vai! Estamos tudo com você Chama no sucesso Vem, vem, vem! Vida pra dos coisos Andrasil, C10, grava-se Eu fui amado E não dali Agora estou aqui Tô sofrendo Tô jogando Sem ter O que não vim Mas não vem Só diz amigo Não me atende Nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai votar Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapaz Eu tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Pisa, 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 pisa É o pra dos sonhos Baby Isso é por vocês Eu fui amado Que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter o que dormir Eu mando mensagens, amigo Não me atende Não responde Será que o Cícero tá com raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ele vai votar Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapaz Eu tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapaz O bicho que vai sofrer Vem começar Pisa, 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 pisa Pisa a porta Pisa, pisa É diferente É diferente 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 Joga o bastinho daquele jeito que eu gosto Daquele jeito assim Eu tô bebendo Eu tô bebendo Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapaz É amor de rapaz É amor de rapaz É amor de rapaz Pisa, 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 pisa É amor de rapaz 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 Andrazinho CDs, o Moral de Coqueiro Água Doce Maranhão. Chamando sucesso. Estou ouvindo, estou jogando sem ter um pouquinho do fim. Quando o homem só diz amigo, não me atende nem responde. Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal. Será que ela vai botar? Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. O bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Acabando com a minha vida, o bicho que vai sofrer é amor de rapariga. Pisa, 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 vem. É só eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto